Que burro que tô tomando o bico. Thaís, Thaís. Deixa eu fechar a porta. Thaís, eu tive uma ideia. O que você tá gravando? Tive uma ideia. O que? A gente trolar o Tiago. Trolar o Tiago? Aham. Como? Cara, eu pensei... Da gente, tipo... Fazer uma suposta briga, eu e você. A gente começar a discutir. Um xingar o outro, brigar. E a reação dele. Tipo assim, a gente começa a discutir. E vai vendo como ele vai agindo. Igual quando eu era adolescente? É. Aí, tipo assim, conforme a gente vai discutindo, a gente vai ficando mais nervoso. Começa a dar tapa na mesa. Um olhar pro outro bravo e não sei o que. Começar... Ele tá comendo, tá ali embaixo. E a gente começa a discutir feio, feio, feio. E ver se ele vai intervir, se ele vai entrar no meio, o que ele vai fazer. A gente vai colocar o caminho lá embaixo. Escondida? É. Faz assim, ó. Pega a bolpro. Eu vou lá pegar a água. Daí eu coloco a bolpro. Daí na hora que eu subir aqui, nós começamos a discutir. Depois eu lá e desço. Discutir. Tá, beleza. Cadê? Só a bolpro. Tá ali, tá ali no quarto. Não vai me bater de verdade, que nem se eu fazia quando eu era pequena, hein? Tá, bom. Vou colocar lá disfarçadamente. Tá. Tá ali, tá ali no quarto. Ah, que saco, velho. Pelo amor de Deus. O que foi? Eu não falei pra você já. O que você está fazendo ali em cima? Ah, eu coloquei ali, velho. Ah, coloquei ali. Ah, eu coloquei só. Pega. Eu vou colocar onde? Eu falei pra você guardar lá no quarto que eu guardei a roupa. Agora você sabe que você não ia, ó. Ó, ó. Fica tudo jogado aqui. Eu tô com o quarto que ele manda a coisa. Não, agora você vai matar tudo que vai guardar. Eu já falei, velho. Que saco, velho. Vai ter que atacar, velho. Vai ter que atacar. Ah, olha a opção. Ah, eu tô com a opção. Olha a bagunça que você fez. Ó, você tem que ir pelo jeito que você quer também não, tá? Ó, fala baixo os dois. Bagunça no puto, arruma na uma. Não, mas eu não sei o que você tem que jogar ele pra ele depois de eu olhar pra ele. Depois, vai dois dias que tá aí. Que saco, velho. Olha o problema de vocês, caralho. Ah, ele deixa tudo bagunçado. Calma, mas eu não quero saber. Calma o boca, você tá bem. Calma, calma. Não quero saber também, então? Ó, tá vendo? Tá vendo o que tá fazendo? Tá vendo? Aí, depois eu sou louca, né? Vou guardar suas camisas. Ah, pessoal, até pra guardar. Eu não vou guardar as camisas. Vai guardar agora. Ah, Jô, não vou. Não, tem que guardar. Vai guardar agora. Toma! Para de jogar as coisas, tá? Ó, pode parar. Você vai guardar isso daqui, moleque. Pode parar. Você vai guardar isso daqui. Toma. Guarda suas camisetas lá. Sai de para os braços. Frescura? Eu vou guardar, mas as coisas não é do jeito que você quer que seja não, tá? Eu tenho mais coisa pra fazer. Vamos ficar fazendo as coisas, porque eu sei que eu vou falar. Ué, tem dois dias que essas camisetas estão em cima da mesa. Dois dias. Eu falo pra você guardar. Tá bom, tá bom. Aí, se eu saio com o Thiago cedo pra cavar, eu não tenho tempo de ficar lembrando de camiseta. Só pegar na mesa e colocar dentro do guarda-roupa. Tá bom, velho. Tá bom, por causa da foda da camiseta. Só guarda essa porra lá e chega, velho. Cala a boca. Cala a boca. Eu tô aqui e vocês ficam gritando. Saco? Mó bagunça. Vocês não ajudem a organizar nada. Tá, dá licença, Thaís. Vai começar. Por que eu tô ocupando? Ah, mó saco isso daí, sabia? Enche o saco, vocês dois. Para, Thaís. Para. Vai demorar? Você tem que eu colocar isso aqui. Tem que eu guardar roupa. Tá, fala lá. Eu vou sentir o quê? Se eu guardar roupa, eu vou poder tirar. Se eu tiro, manda eu colocar, eu não sei o que eu faço. Abaixa o topo pra falar comigo. Quer dizer, você tá falando com quem? Ah, do que eu posso falar com a água. Vai ver. Mas pra o quê? Vocês são crianças? Olha aí, ficou tudo torto agora. Vocês parecem crianças, velho. Brilhando por causa de camiseta, velho. Ah, pelo amor de Deus. Vocês vão perder a fome, ó. E se ela é de comer também? É, só ficaria doendo. Olha a hora, Fita, né? Acabou de almoçar. Ué, acabou de almoçar, mas eu queria comer, eu comi. Você tá enrolando com isso aí, cara? Você guarda isso aí logo? Ó, olha aqui onde tem outra aqui, ó. Olha aqui onde tem outra. Essa camiseta é minha. É, é minha. Guarda também. Ah, agora eu vou pulo até a sombra dele, eu tenho que guardar. Vai aqui. Ô, Fih, você tá louco? Vocês dois é, eu não sei se vocês parecem, anta, o que vocês parecem, mas a Dessa tá brigando. Não, quem que tá pensando em deixar tudo jogado? Tava guardado. Tava em cima da mesa, tava guardado? Eu ia guardar depois. Tá bom, cara. Agora eu sei que esse moleque tá indo comigo, não, rapaz. Você me estressa, cara. Você me estressa. Fala, fala. Fala, fala de novo. Fala. Ó, pode parar, pode parar. Sai fora. Para. Para. Fala, Fih, você vai ficar em criança, meu. Eu vou embora. Vai. Vai, vai, vai. Ah, Fih, dois, vai. Eu vou falar para vocês. Você vai embora mais primeiro. Você vai guardar isso aqui. Eu não vou guardar mais. Você vai guardar. Ué, jogar pro chão também. Você não tá aí. Você tá aqui. Vai guardar primeiro. Você pode guardar? Você vai guardar. É, você tá guardando. Você vai guardar, fazer ela? Pega, pega essa camiseta. Vai fazer o que você tem que fazer lá, Ué. Deixa, deixa ela atrás aí. Você vai parar deixando o saco? Vai logo guardar. Para eu falar comigo. Para, Fih. Para, Fih. Vocês tão me irritando, cara. Os dois. Vai, Fih. Vai. Roscou aqui, ó. Isso, rasga as camisetas agora. Rasga. Eu vou até atrás, Fih. Onde que ele vai guardar isso? Deixa o moleque de fazer as coisas. Deixa ele fazer as coisas. Vai logo, solta logo. Já vai ter ele, para. Não vai parar. Não vai parar. Vai lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Deixa ele, vai. Vai, não vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pau, tá to... É, ah. Cadê ele? Vai, 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 vai. Ué, qual os bagunchinhos que eu tenho que fazer? Oi? Eu não vou agora. E gostou? Nós brigando? Ah, parece duas crianças limadas. Lembra de quando nós era adolescente, nós brigava, você tinha que apertar? Nossa, o Elis, minha garganta tá até doendo. Tanto que ele tá... Ela tá tudo guardadinha, ela tá doendo, virou tudo só pra eu não poder fazer... Ah, que que é esse? Nós estrelamos sempre, ela tava brigando. Ah, mas vocês é besta, hein? Besta, né? Viu, você caiu igual o pato. Ah, achei que vocês iam, eu sei que o soco ali. Ele me bateu, o Thiago, mas tá doendo meu braço. Mentira, eu tô tapa. Tá doendo meu braço, é, o Thiago. Eu vou embora. Tá embora. Mas primeiro você guarda as camisetas. Ó, vocês dois é a fa-merda. Ó, deixa... Foi você que teve a ideia. Foi você que teve a ideia. E agora? Então dá uma trollagem, dá uma trollagem. Então. O pessoal pede pra gente trollar, é trollão. E de onde você teve essa ideia? Ah, mandaram pra mim lá no Instagram o inscrito. Falou, ó, trola o Thiago, você e a Thaís começam a... Uma suposta briga. Ah, agora o inscrito tá te mandando a ideia de trollagem. Pessoal, começa a me seguir lá no Instagram e manda ideia pra mim, pra me trollar o Thaís e o Thiago. Não, não vou trollar eu não, só o Thiago. Você não vai lá e enche de ideia pra gente trollar o Thiago e a Thaís. Como que tá seu Instagram? É o Wellington.Carlos com dois S no final. Mas ó, gente, manda... Manda ideia... Oi? Ai? Ai, 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 ai. Eu não. Ah! Legenda Adriana Zanotto